Olá amigos do YouTube, bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, bora jogar um pouquinho desse joguinho aqui, Masterchef Esse joguinho aqui é o seguinte, você desliza o tiro na tela E tal, aí vai ter uma obra de arte, algum item valioso O qual você vai ter que roubar e depois fugir dos guardas Vai desviando, não deixa os guardas te pegar, chegando no final você pula no paraquedas Termina a fase Antes de você jogar esse jogo, te recomendo a desligar a internet Aliás, a minha aqui eu desliguei, coloquei ali no modo avião Só que agora eu vou desligar aqui o modo avião Eu faço isso para não ficar aparecendo anúncio, né Assim não vai aparecer anúncio e eu vou poder coletar os baús Beleza, bora aqui para uma próxima fase Olha só, eu ia começar esse aqui, deixa eu rolar Olha, tem um guarda aqui bem perto do... Eita, quase que ele vai me ver aqui Está bem perto do que eu tenho que roubar ali Rapaz, o guarda está aqui do sentinelo mesmo, hein Ó, peguei, opa Consegui pegar, agora é só fugir aqui deles, hein Não deixa ele pegar, beleza Consegui completar mais uma Sempre que você passa a fase aí, você ganha uma quantidade de ouro E ganha ali a porcentagem para estar abrindo o baú, né Aí, ó, não apareceu anúncio Eu não vou... não quero pegar aqui o ouro em dobro Bom, nós podemos trocar aqui o nosso personagem, né Tem vários personagens aqui para estar ganhando Pelo momento eu estou aqui com o pirata Com essa... sei lá, se é uma princesa Ou se é só um cara vestido de mulher, né Não dá para saber E com o primeiro ladrão aqui, né Que a gente inicia no jogo E tem as máscaras que você pode equipar nele Ele está com essa máscara aí de lute a lute E tem essa máscara aqui também de palhaço Bora jogar com essa máscara de palhaço Vamos cometer aqui o próximo roubo, né Aí, ó, é bem simples, aí Não tem tanta dificuldade, né Mas a dificuldade vai aumentando com o que você for passando as fases Olha só, eu estou na fase 13 É uma boa quantidade de ouro Dá para tentar ganhar aí um novo personagem Bom, mais uma aqui que eu finalizar Eu acho que já dá para pegar o baú ali E ó, não está aparecendo o vídeo Porque eu iniciei o jogo com a internet desativada Coloquei, sei lá, no modo de avião Depois eu iniciei o jogo Depois, quer dizer, depois eu coloquei o celular em modo de avião Iniciei o jogo Beleza, esperei o jogo entrar e tudo Depois eu desliguei o modo de avião, né Desse modo não está aparecendo anúncio É... Como eu ativei, desativei o modo de avião Eu consigo ver aqui esse vídeo para ganhar esse baú Então vamos deixar aqui o vídeo rolar Esse vídeo está até apresentando um novo joguinho para nós, hein Ó, achei interessante esse joguinho aqui, hein Taxi 1 Depois eu vou dar uma conferida nele aqui Vou baixar Talvez eu abra aqui uma gameplay no canal Para a gente ver ele aí Aí ó, ganhei Um novo personagem, né Ó, o Superman Deixa eu tirar a máscara dele aqui Para a gente ver Como que ele é sem máscara Deixa eu ver se ele é aqui, ó O Superman mesmo, né Ó, deixei ele sem máscara ali, ó Um rosto feio demais, né, bicho Aí, bora Meter uns roubos aqui com o herói da DC É, esse jogo eu creio que ele seja novo, né Ele tem, foi atualizado aí mais ou menos uns 20 dias, se eu não me engano Mas eu acho que foi, eu não sei, eu acho que foi lançado aí final de 2009, né Eu baixei ele aqui mesmo porque Assim, porque meu filho chegou a ver um vídeo, né De alguém jogando esse jogo aqui, comentando Ó, esse aqui é fase bônus Esse aqui é só para pegar moeda, ó Só para pegar ouro mesmo Mas como eu estava dizendo Meu filho viu aí um vídeo de alguém jogando esse jogo E comentando no vídeo, né Aí ficou curioso para saber como que é o jogo Me perguntou o nome, então eu pesquisei aí Consegui achar o jogo É, nessa fase bônus, acho que é só isso mesmo É só a gente pegar aqui o ouro Pular lá no helicóptero, né Bônus level Ó, já estou aqui Junior Death Ladrão Junior, hein Está subindo aí no No patamar dos ladrões Será que qual que é o máximo aqui, né Não dá para a gente saber Deixa eu ver se tem Uma classificação aqui Não, não dá para saber, está vendo Não, não é isso aqui É, não dá para saber aqui qual que é o máximo, né Aí, ó Bora aqui cometer mais um roubo Agora é uma obra de arte Ó, tem vários policiais aqui, né O bom que lá no final mesmo só tem dois, ó Aí, ó Você pegando O quadro, né Nenhuma obra de arte, né Não tem que ser Um quadro de uma banana de óculos Seja uma obra de arte Mas vamos dizer que é, né Você está protegido É algo que é algo valioso, né Ó, mais uma rodada aqui Eu pego ali mais um baú Aí, talvez eu ganhe mais um personagem Ou talvez eu ganhe uma máscara, né Olha, ó Já avestei ali a obra de arte Vamos passar aqui atrás do policial Esse aqui vai ser fácil também, hein Já deixei dois para trás E foi Esse quadro aqui Deixa eu ver Não sei se era para ser a Mona Lisa E ela tampou o rosto, né Ó, vou pegar aqui mais um baú Infelizmente Para pegar os baú A gente tem que ver vídeo Beleza Mas é 30 segundos de vídeo É bem É chato Mas deixa Vamos deixar rolar aqui Esse joguinho aqui Eu não acho ele interessante não, viu Hunter Assassins Vamos ver Se você quiser aí Que eu faça umas gameplay Desse Hunter Assassino Aqui no canal É, deixa o comentário no vídeo aí Aí eu vou e faço, né Se ninguém comentar É porque eu não tenho interesse Eu não sei nem se vai ter gente Que vai assistir esse aqui, né Mas se caso alguém Chegar a assistir Eu peço para deixar aí O seu gostei no vídeo Se você não for inscrito aqui no canal Se inscreva E se quiser ver mais joguinhos Tipo esse aqui no canal É, só deixar aí o nome do jogo Nos comentários Que eu estarei Baixando, né Aí, peguei aqui um novo Um novo personagem Quem é esse aqui Não tem os nomes, né Dos personagens aí Então, praticamente A gente tem que deduzir Quem que seja, né Ó, vou Bora lá jogar com ele É, os personagens Resumindo assim, né Só muda a skin, né Dos caras Porque não Não tem habilidade Não tem nada diferente Certo As máscaras Não tem nada Não adiciona nada no cara Ele é o cidadinho em nada Então É mais um skin mesmo E do personagem principal Sempre quando a gente Passar fase aí Dá um pouco Esse, dá essa demora E esse deline Bom Estou ali com 2.944 barras de ouro Deixa eu ver se eu ganhei mais um herói aqui Ganhei aqui Quem que é essa Sei lá Se é a Moana Ou se é a Pocahontas Assim Não tem necessidade De você gastar É Gastar seu ouro Pra tá pegando Os personagens Porque você sempre consegue Pegar ali É Completando os baús, né Então aí É você que sabe Se você gastou ouro Ou se você deixa juntar Ó, aqui agora Tem cachorro aqui também Tem que ficar esperto Com esse cachorro Boa Já consegui aqui Pegar o quadro Eu fugir Beleza Mais uma fase concluída É Brincando, brincando Já cheguei aqui Na fase 19, né Então Esse joguinho aí Que é bom pra gente Passar o tempo, né É O único A única coisa chata dele aí Como eu falei É a questão do anúncio Certo Então Se você quiser julgar Sem anúncio Antes de você Iniciar o jogo Coloque o celular No modo de avião Entra no jogo Espero o jogo iniciar Aí onde você começar A primeira partida Você já pode Desativar o modo de avião Que bem provável Não vai ficar aparecendo Anúncio pra você E você vai poder ver anúncios Somente pra pegar os baús Beleza Bom Deixa eu subir Só mais um aqui Mais uma classificação Ali ó Tô no Junior Junior Tec Acho que mais um quadro Que eu roubar aqui Eu já subo ali Minha classificação De ladrão Não sei o que significa essa classificação Nossa Dá pra pegar mais um baú ali Ainda Completar só mais uma fase Aqui Eu pego esse último baú ali Pra ver se a gente ganha mais um personagem Bora aqui Eu vou passar aqui Com a Com a Pocahundas Agora eu vou roubar um presente Vai roubar aqui Parece que é o carro do bombeiro Não Um furgão De olho Opa Já veio um tanto de policial Aqui atrás de mim Rapaz Aí Consegui passar Sei lá Se é um caminhão Do bombeiro O que que é isso ali Vai saber Aí ó Bora aqui pegar O último baú Daqui Eu já Finalizo aqui A gameplay Esse aqui é um outro joguinho Que tem aí Chega também Com vontade de baixar Ele aqui pra jogar Se vocês querem ver A gameplay dele aqui no canal Deixe nos comentários aí É Deixe comentando aí É Gameplay do segundo jogo Não Do terceiro jogo Aí eu vou saber Que é esse aqui Gameplay do terceiro jogo Deixe aí nos comentários Eu vou baixar esse jogo aqui E eu vou gravar aqui Vídeo Pra gente Conhecer ele aí também Beleza Vamos abrir aqui o último baú Quando tiver abrindo o baú Não clica na tela Senão vai aparecer outro anúncio Uma dica aí Eu ganhei máscara agora Agora deu uma máscara aí Deu Uma cabeça de De papel aí Cabeça de pano Sei lá Sei lá Algo assim Parecido Bom galera Vou terminando o vídeo aqui Mais uma vez Peço a você Pra deixar o seu like Se você não for inscrito Aqui no canal Se inscreva Beleza Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu Valeu E valeu E valeu